Oi, meus amores! Vamos bater um papinho? Olha, se vocês, assim como eu, vivem uma vida corrida e agitada de mulher cosmopolita, então vocês entendem a necessidade de tirar um tempinho pra si, silenciar a mente e viver com plenitude seus movimentos gastrointestinais. Olha esse lugar, olha que paz! E pra dividir mais desse momento mara com vocês, eu trouxe alguns dos meus produtinhos favoritos. Olha esse protetor de assento descartável. Uma usada e você já joga fora. Mara, esse gel de adesivo sanitário. Hum, esse cheirinho dá um novo astral pro dia. E essa escovinha mara de privada disponível em várias cores. Se você quiser uma, só clicar aí.